Bem, pra essa quinta-feira aqui tá tendo a passagem de uma frente fria sobre a cidade de São Paulo e deixo o tempo fechado, agora de manhã o sol entre nuvens, mas a tarde devido ao calor e a alta umidade poderão ser pancadas de chuva em Rio Claro e na região, máxima prevista na casa dos 28 graus mínimo registrado hoje no campus da Bela Vista 21.8, Carla. Continua aquela previsão de que no fim de semana a chuva vai dar uma treva, Burico? Tá sim, amanhã tem previsão de chuva para quase todo dia, né, o dia inteiro a previsão de chuva, agora no sábado e domingo o sol deve voltar, à tarde podemos ter alguma pancada de chuva na região devido ao calor, né, e a partir da segunda-feira as chuvas devem voltar para a nossa região de Novo, Carla. Então a chegada do Papai Noel vai ser tranquila, né, no domingo? Serão que sim, quando tudo amanhã mais garantia, mas a tarde podemos ainda ter umas pancadinhas de chuva.